Olá, gente! Sejam bem-vindos! Cláudio Brito falando. Esse espaço vai ser usado para responder perguntas comuns entre os mentores e eu vou usar esse espaço agora para falar do Spiral Dynamics. O Spiral Dynamics teve origem no trabalho do Dr. Cléris Graves que, em grande parte do seu estudo, revela o nível de consciência de um ser humano e divide esse nível de consciência em vários memes que no trabalho original é representado por letras do alfabeto e que mais tarde, pelo trabalho de Dom Beck, foi revisto e traduzido para cores. E assim os memes ficaram muito didáticos. Dentro do treinamento e dos principais treinamentos da Global, a gente fala do Spiral Dynamics como um método para você colher o nível de consciência do teu mentir quando você está falando com ele, quando você está iniciando uma mentoria. Esse trabalho é um trabalho baseado no livro e não no assessment vendido por algumas empresas, inclusive pela empresa que faz parte do legado do trabalho do Dr. Dom Becker. Até hoje, se você pesquisar por Spiral Dynamics Assessment, você vai encontrar o Spiral Dynamics.org onde você pode fazer vários níveis de evolução, de entendimento da ferramenta. ele inicia com o livro, que é um investimento na faixa de uns 30 dólares. Tem o primeiro nível, investimento de mil dólares, segundo nível, dois mil dólares e o terceiro nível eles não revelam. Mas acredito que deva ser um trabalho bem robusto, principalmente porque o material que a gente indica que você conheça através dos livros, ele é bem interessante. Eu uso dentro das minhas mentorias e consigo enxergar muita coisa lá dentro. Vou dar apenas um exemplo que não serve aqui de base, porque a gente fala muito mais desses memes dentro do treinamento. Eu vou só dar um exemplo para você pinçar aí algumas ideias. Imagina que eu esteja atendendo um mentir e ele tenha o nível de consciência dele baseado no azul. O azul, gente, é uma mentalidade de seguir. Normalmente essa pessoa tem uma cultura muito arraigada na religião ou ele trabalha há muito tempo como um seguidor, um colaborador de alguma empresa, de algum líder. O que que isso acontece? Na cabeça dessa pessoa existe alguém acima dela onde essa pessoa manda e ela obedece. E essa pessoa, em determinado momento da carreira dela, ela decidir empreender. Foi funcionária durante muitos anos. Em determinado momento ela vai decidir empreender. Você vai colher o resultado do teste e você vai ver que o meme azul está muito forte, muito presente. E o laranja tem uma pequena concentração que está ali iniciando. Essa concentração iniciou porque ele teve a ideia de montar um negócio. Ele percebeu que sendo funcionário, ele poderia ficar anos para conquistar algo que seria mais fácil, mais simples como empreendedor. Perceba que esse é apenas um insight, não significa dizer que vai ser simples para ele realizar. E aí ele sai, pede demissão do emprego ou é demitido e sai para se aventurar para empreender. E esse mentir aí, ele patina muito, enfrenta muitas dificuldades. A gente vai colher o acessamento dele, o azul continua muito forte. O que que está acontecendo aí? Ele está precisando de um líder. Ele está precisando de alguém indicando o caminho para ele seguir. E ele seguindo, e às vezes é um excelente funcionário, uma pessoa muito talentosa, uma pessoa muito perfeccionista, ele gosta de detalhe. Então, ele vai ter sucesso. Mas, seguindo nesse meme azul, sem uma orientação, ele não consegue evoluir. Então, esse é um caminho muito interessante para quem? Para o mentor atuar. O mentor habilidoso, sabendo dessa informação, vai conseguir orientá-lo na direção correta. Vai conseguir dizer assim, olha, por esse caminho que você está indo, não está indo bem, mas você pode seguir por aqui. E aí faz o planejamento que a gente indica, essa pessoa vai aumentar significativamente as chances de sucesso. O outro insight é que essa pessoa vai ter a reflexão de que ela precisa saber o caminho. Sem esse caminho, ela não consiga evoluir. É diferente do caminho de um líder. Quando você faz o assessment e cai num meme laranja, o mais forte, significa dizer que ele tem os genes aí, o estado de consciência dele está voltado para o empreendedorismo. Isso significa que é uma pessoa habilitada, pronta aí para atuar e que está esperando o quê? A conquista científica, que é baseada em quê? Eu faço algo e recebo uma premiação por isso. Ora, se o empreendedor começa a empreender, define a direção que ele quer atuar, consegue atingir o que ele almejou lá atrás, ele obviamente vai ter um resultado. Então, essa é a conquista científica. É como a pessoa do meme laranja enxerga a possibilidade de evoluir. E aí nós temos outros memes. Por exemplo, nós temos o meme verde, que é o senso comunitário, o senso de rede. Uma pessoa que atua no meme verde, ela tem muita dificuldade, por exemplo, de seguir uma liderança. Por quê? Porque ela pensa mais no grupo do que na liderança. Ela tem, por exemplo, dificuldade em vender. Por quê? Porque ela está pensando no grupo, ela está tendo empatia, se colocando no lugar do outro. Eu estou comentando aí, gente, os três mais comuns que a gente encontra. A gente ainda vê o meme amarelo, turquesa, o vermelho ainda muito forte, que é o meme do poder, né? Eu mando, você obedece. É assim que o meme vermelho aí entende. E, claro, todos eles aí têm seus pontos fortes, têm seus pontos fracos. E é importante essa consciência, porque aí você começa a se policiar, né? Começa a realmente enxergar algumas coisas que você anteriormente não fazia. Então, assim, para deixar claro para vocês, esse é o trabalho que eu acredito muito, tá? Eu acho que o mentor, ele precisa ter um assessment, ele precisa ter informações além do que está sendo visualizado ali na mentoria. Eu, comumente, utilizo, né? Só que durante anos a gente usou o espiral no teste que é realizado baseado no livro, né? Hoje em dia a gente usa e indica para os nossos mentores o My System. Por quê? Porque é uma plataforma muito mais ampla, onde você vai ter lá 33 tipos de assessment só no modelo livre, né? Você faz uma assinatura por um ano, 33 assessment são livres para você usar quantas vezes você quiser. E aí você tem mais um conjunto aí de pelo menos cinco ferramentas que você paga pelo uso, você compra créditos para o uso, que são ferramentas muito mais robustas, baseadas no modelo americano do DISC. Então, é importante que você tenha essa suíte aí se você realmente quiser, né? Um outro nível aí. Por quê? Porque o espiral, ele é muito pontual. Como eu falei, ele mensura aí o nível de consciência do teu mentir naquele momento ali que você está atendendo, né? Ele. É óbvio que depois de seis meses, por exemplo, pode mudar. Eu citei o caso do empreendedor, né? Ele saiu do emprego, era meme azul, foi empreender, meme laranja. Se você for ver depois de seis meses, provavelmente o laranja já vai estar um pouco mais forte. Talvez ainda não ganhe do azul, mas já vai estar mais forte do que seis meses atrás. Então, ele está constantemente mudando. E a gente trouxe o MySystems justamente porque você tem aí uma suíte de informações, né? De assessments aí muito mais completa que realmente vai te dar informação baseada naquilo que você gostaria. Por exemplo, a gente usa muito quando aplica em empresa, né? O âncoras de carreira para você entender realmente como é que funciona a cabeça daquele liderado ali. Como é que ele entende aí que vai ser a evolução dele. Enfim, temos outros aí para você validar e testar e adequar a tua mentoria. Hoje a gente sabe que tem mentores trabalhando com mentoria de alimentação, mentoria de inglês, mentoria de negócios, mentoria de inovação, mentoria de tudo que você possa imaginar. Então, é um mercado muito rico onde você vende a sua experiência. Então, muitas aplicações ainda vão existir para mentoria. Acho que a gente está no momento certo aí para você trabalhar isso. Bom, esse era o meu recado. está relacionado a ferramentas espiral dinâmicas. Como eu citei, existem várias ferramentas gratuitas na web. O livro é recomendável para você que quer entender um pouco mais porque ele traz muito mais conteúdo, muito mais embasamento para você que vai aplicar. Agora, o que eu acho que realmente é importante você fazer a prática. Quando eu estava treinando, eu cheguei a fazer pelo menos aí 30 testes, 40 testes. Porque o que eu fazia? Eu tinha acesso aos meus colaboradores, eu chamava eles para uma reunião rápida de meia hora, aplicava o teste e dava devolutiva para eles. Quando eu identificava os dois primeiros memes que são os principais daquele teste, eu lia junto com ele a planilha de resultado com todas as informações relacionadas àquele meme. Isso aí era importante para mim. Por quê? Porque aí eu ia entendendo como é que funcionava, eu observava o funcionário e isso me deu o preparo para falar com tanta tranquilidade a respeito do espiral. Posso aprofundar mais? Posso. Eu tenho os níveis aí, como eu citei para vocês, do Espiral Dynamics.org para fazer e chegar realmente a uma consciência ainda maior do que é o teste. Mas eu acho, que antes de você fazer qualquer outra certificação, principalmente relacionada ao espiral, a minha dica básica e principal para você é, primeiro, teste. Pratique. O que você pode fazer? Você pode aplicar, ver o seu próprio resultado, você pode aplicar em pessoas próximas a você, familiares, amigos, conhecidos. Você pode trazer, por exemplo, eu como é que eu fiz? Eu tive acesso a primeira vez a esse tipo de assessment, esse tipo de conhecimento dentro de uma formação de coach. E a gente tinha dois módulos separados, pela distância de mais ou menos uma semana ou duas, eu não lembro agora. Eu tive acesso no primeiro módulo e nesse intervalo aqui eu saí aplicando para todo mundo que eu conhecia. inclusive na internet, o que eu fiz? Eu fiz uma chamada e disse, gente, eu conheci uma ferramenta nova, gostaria de aplicar, se você for voluntário, aí você não vai pagar nada por isso, eu só vou pelo prazer de te dar essa devolutiva. E aí surgiram várias pessoas, como eu falei, nesse intervalo aqui de uma para a outra, eu acho, se eu não me engano, o número foi 36, eu fiz 36 devolutivas aí do espiral dinâmico. E às vezes eu vejo pessoas muito agoniadas para entender o espiral, ver como aplicar. Aí eu pergunto, você já aplicou? Não, não aplicou. Então, cara, é difícil, difícil você compreender como é que vai funcionar, porque você não fez nenhuma aplicação. Agora, você faz 10, você já tem o entendimento. Você faz 20, você já aumenta, mais é o teu entendimento. Por quê? Porque tem a observação também. Você aplicou o teste, você vai acompanhar a pessoa, você vai ver principalmente as pessoas próximas, se você é casado, se você tem um namorado, uma namorada, se você tem filho já de uma certa idade, não pode ser muito jovem, mas eu acho que de 16, 18 anos já dá para fazer essa aplicação. Se você tem cliente, você pode fazer a aplicação também. E assim, minha sugestão para quem quer aprender, faz gratuitamente para o bônus. Por quê? Porque você vai ter um entendimento muito maior. Agora, se você já está vendendo a tua mentoria, comercializando a tua mentoria profissionalmente, é importante que você não só pratique, quanto também evolua no entendimento. Por quê? Eu estou te falando isso depois de já ter lido o livro, depois de já ter feito muitos testes, ter feito muitas devolutivas. Então, eu tenho bagagem para falar. além do que eu estou simplesmente do conhecimento da ferramenta. Então, o conhecimento da ferramenta está aqui. A experiência da ferramenta está aqui. E se você quer evoluir, tem um mar de coisas aí, um mundo de coisas para você aprender. Mas eu acho que o primeiro passo é esse. Certo? Então, assim, os testes, pelo menos da pesquisa que eu fiz agora, eles têm esse investimento, caso você queira evoluir, a partir de mil dólares, tem várias formações aí na internet. E se você quiser fazer uma aplicação validada pelo modelo americano lá, baseado no trabalho do Clarence Graves e depois do Don Beck, que foi um seguidor, um pesquisador dele, você vai investir aí na faixa de 500 a 600 reais. Isso dá mais ou menos 50, 60 dólares, só para você ter como base aí de quanto vale o investimento nessa aplicação no mercado. Tá? Agora, esse valor, ele não foge muito de uma aplicação de outros assessment. Por isso que eu indico que você conheça outras ferramentas também para identificar até qual é a mais próxima do teu grupo. Não adianta você sair aplicando muitas coisas sem conhecer o teu próprio cliente. Então, eu acho que vale a pena você conhecer outras ferramentas também, validar, ver aquela que mais parece com você, com o teu cliente para que a coisa comece a fazer sentido. Tá? Eu espero que vocês tenham gostado. Essa foi uma experiência que a gente está fazendo em relação à resposta para as dúvidas mais frequentes dos mentores. E eu espero que a partir disso você consiga aplicar testes de assessment muito mais robustos, principalmente aqueles baseados na tua experiência. Um grande abraço, até o próximo vídeo. Se você gostou, curte, compartilha, porque vai ser importante isso para a gente divulgar aí para outros mentores. Até breve!